A Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou no dia 10 de julho a tradicional sessão solene de entrega de títulos de Cidadão Espírito Santense e da Comenda Ordem do Mérito Domingos Martins. Títulos que são a mais alta honraria do Legislativo Capixaba. Ambos são entregues a pessoas de fora que contribuíram para o desenvolvimento do Estado nas mais diversas áreas. Confira! Música Benjamin Batista, presidente da Arcelona Itaú Tubarão, além de receber o título de Cidadão Espírito Santense, também recebeu a homenagem de Comenda de Domingos Martins. Como que o senhor recebe essa homenagem? Olha, para mim é muito gratificante receber esse título de Cidadão Capixaba e essa Comenda de Domingos Martins. É claro que é uma homenagem pessoal a mim, mas tem tudo a ver com as minhas funções lá na Arcelona Itaú Tubarão. E dessa forma é também uma homenagem à nossa companhia e aos seus empregados, não só pela contribuição econômica que a Arcelona Itaú tem feito para o Estado, mas também por todas as suas atuações na área social, na área humana, na saúde e na segurança dos nossos empregados. Por isso eu estou muito satisfeito. O senhor, como cidadão Capixaba, como é que vê aí o reconhecimento de pessoas que vieram de fora para fazer história no nosso Estado? Eu volto àquele ponto, Rana, de que juntos somos mais. Eu acho que o Espírito Santo é um Estado diverso, exatamente por essa multiculturalidade, por essa diversidade, é que está aí a nossa riqueza. Eu acho que nossos valores são feitos de diferenças e ver as pessoas reconhecidas pelo trabalho, especialmente as pessoas que vieram de fora, É muito bom para a gente saber que tem força externa aqui também, não só nossos talentos, mas também com os talentos externos. E o senhor, como gerente da Arcelona Itaú Tubarão, um dos homenageados foi o presidente da empresa. Como é que o senhor vê aí um líder da sua empresa sendo homenageado e sendo principalmente, sendo reconhecido? A gente tem muito a agradecer pelo reconhecimento que a gente teve e os empregados têm muito a se orgulhar, né? Do presidente que tem e da empresa que trabalha em sua admirável gestão em todos os seus aspectos, econômico, ambiental, social, política, cultural, sobretudo espiritual. Cláudia Cardoso é presidente do Tribunal Regional do Trabalho e, além de compor a mesa, também foi homenageada. Cláudia, como representante da esfera trabalhista, qual a importância que você vê dessa homenagem aos trabalhadores que vieram de fora e fizeram história aqui no Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo é a terra que eu escolhi para viver, é a terra que eu escolhi para criar meus filhos e trabalhar. Então, hoje, essa homenagem que eu recebi, esse título de cidadã Espírito Santense, muito me orgulha e eu espero continuar contribuindo para o crescimento desse Estado. Outra empresa, outro representante homenageado foi o representante da ArcelorMittal Tubarão, que foi o senhor Benjamin. A ArcelorMittal Tubarão é uma empresa socialmente muito ativa aqui no Espírito Santo. Como você vê também esse reconhecimento dessas pessoas que fazem história e que ajudam no desenvolvimento do Estado? Eu acho que esse prêmio, essa honraria, ela deve ser estendida a todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento sustentável do Estado. E a ArcelorMittal, evidentemente, com certeza, ela contribui para esse desenvolvimento sustentável. E aí E aí E aí E aí E aí E aí